Olá, queridos amigos, muito bom dia, que alegria ter vocês mais uma vez aqui no nosso amadíssimo, queridíssimo, dia a dia em família. Estamos falando sobre comunicação e agora nós vamos para o texto bíblico que diz assim, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Gênesis 11, versículo 7. Um casal decidiu passar férias numa praia do Caribe, no mesmo hotel onde passou a lua de mel há 20 anos. Por problemas de trabalho, a mulher não pôde viajar com seu marido, deixando para ir uns dias depois. Quando o homem chegou ao hotel, enviou imediatamente um e-mail. Ele imaginou que estava mandando para a esposa. Mas por um erro de uma letra, a mensagem foi recebida por uma viúva, que acabara de chegar do enterro do seu marido e ao conferir os seus e-mails, desmaiou instantaneamente depois daquilo que leu. O filho, ao entrar na casa, encontrou a sua mãe desmaiada, perto do computador, onde na tela poderia se ler o seguinte. Querida esposa, cheguei bem. Provavelmente você se surpreenda ao receber notícias minhas por e-mail. Mas agora tem computador aqui e dá para enviar mensagens às pessoas queridas. Que é assustador, não é mesmo? E o e-mail continua dizendo, acabo de chegar e me certifiquei que está já tudo preparado para você chegar na sexta-feira que vem. Tenho muita vontade de te ver e espero que sua viagem seja tão tranquila quanto a minha. E o e-mail termina dizendo assim, ah, não traga muita roupa porque aqui faz um calor infernal. Essa ilustração é cômica, mas nos ensina lições importantes. Não é necessário falar em idiomas diferentes como aconteceu no episódio da construção da Torre de Babel para que percebamos a falha da comunicação em muitas situações da vida. Basta não investirmos cuidado e tempo em nos comunicarmos com precisão e de forma respeitosa, cheia de empatia para enfrentarmos os mesmos problemas dos construtores da Torre de Babel. Não puderam mais viver juntos, você sabe a história. Esteja atento a isso. Você não irá se arrepender investindo em uma comunicação adequada, que seja clara e que alcance o seu objetivo. O nosso site é o seu objetivo. Aloreto do entretenimento. E o nosso site é o meu especializado. E o seu objetivo é o seu objetivo. O seu objetivo é o seu objetivo. Obrigado.